E aê galera! Tudo tranquilo? Tudo na paz? Qual que é o assunto de hoje aqui? Alimentação, isso mesmo! Alimentação na academia! Será que ajuda? Será que é importante? Será que ajuda? Será que é importante? De novo! Será que ajuda? Será que é importante? Será que ajuda? Será que é importante? Será que ajuda? Será que é importante? É importante! Galera, é importante! Sabe? Não tem como! Você fazer uma academia e não focar na sua alimentação Só focar nos seus treinos e acabou? Ferrou! O que vai acontecer? Você vai ter contusões, vai ter problemas Tem risco de você emagrecer muito E você está malhando pra caramba lá Mas não está recompondo o seu corpo Com o que? Com proteínas e outras coisas mais Nem vou citar aqui porque tem especialistas que falam sobre isso Tem nutricionistas Tem profissionais da área que vão falar Aqui, a gente vai falar Eu vou falar sobre o dia a dia Experiência própria de uma pessoa que faz musculação Há muitos anos Então, quem quer assistir, assista Quem não quer, vai ter um risco de ter alguns problemas Então, é isso Vamos lá partir pra cima então E aí, mano! Beleza? Tudo tranquilo? Rapaz, você não sabe da última não Sabe aquela academia lá? Perto da onde a gente mora? Comecei Paguei uma inscrição lá E vou começar E não vai ser daquele silão não Que pagou e não vai fazer, hein? Vou fazer E melhor que tudo Diga Vou dizer pra você Vou fazer com uma alimentação regulada Ou seja Eu vou cortar tudo aquilo que me faz mal Sério, meu Vai começar a academia E melhor que tudo Realmente É Pagar a academia E ir fazer Não simplesmente falar que tá pagando E não vai nenhum dia Então Legal Agora esse negócio da alimentação aí Que é interessante, hein? Olha só Realmente Se você cortar aquilo que faz mal Você vai ficar saudável Mas simplesmente você vai ter que cortar tudo Você vai deixar de comer tudo Porque tudo Nada é saudável hoje em dia Pô Só tem coisa ruim É aí que você se engana, bro Pô Você não vê a quantidade de gente que desenvolve Intolerância à lactose Intolerância à glúten Intolerância à arroz Intolerância à feijão Intolerância à carne Intolerância à salada Pô Se for pensar Ah, essa quantidade de gente que vai desenvolvendo Essas tipo de coisa Será que não tem algo errado? Será que não tem algum problema? É, realmente, né? Hoje em dia tem intolerância pra tudo Será que tem intolerância pra mulher? Intolerância pra homem? Intolerância pra criança? Intolerância pra cachorro? Vai saber, né? Pois é, rapaz Então Será que vai existir uma certa intolerância Quando você tá fazendo muita coisa? Bom, tirando essas coisas de lado Sei lá Eu sei que se você consumir muito uma coisa Tem chance de você ter intolerância E como tem muita gente que vive na Na bonância, sabe? Nunca falta nada O que ela vai fazer? Ela vai comer bastante E não tá nem aí E vai praticar algum esporte? Claro que não É, realmente, rapaz Você tá certo Olha só Eu não tinha pensado pra esse lado, hein? Você deve ter descoberto o segredo Parabéns Então, galera É isso Alimentação na academia O que você pode curtir? Cortar? Pô Por experiência própria Vamos lá cortar Algumas coisas que fazem mal Uma das coisas que fazem mal É o pão O pão tem glúten Então Pode fazer mal Se você cortar Tem chance de melhorar A sua performance Na academia Você vai levantar mais peso Vai perder mais aquela gordura Que você tá querendo perder Tem chance Mas quando você corta alguma coisa Você tem que substituir por alguma coisa Não é só cortar E não botar energia no seu corpo Pô Você vai ficar fraco Tem risco de você cair lá De fraqueza Você tá numa natação O que pode acontecer? Você cair De fraqueza Mas cair na natação Pô Mas natação O que que tem? Tem água E será que você pode cair do nada assim E de repente não acontecer nada? Não, né, galera? Pô Tem risco de você afogar Isso mesmo Acabou a energia Você tá batendo o braço lá Uh 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 Ou você tá lá no lado do peito Uh Uh Ou você tá no borboleta Uh 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 E de repente acabou a sua energia Você vai lá Ah Você tem que ter alguém pra salvar você Por quê? Se você Se não tiver alguém Você vai engolir água, galera Então é isso Então você vai ter que substituir por alguma coisa Esse alguma coisa Tem que ser necessariamente Por alguma coisa saudável Isso mesmo Pô Isso daí é algo simples de se pensar Todo mundo fala Muita gente sabe O que que é saudável? Frutas Minerais E vitaminas e minerais E onde tem? Tem nas frutas Isso mesmo E as proteínas? Pô Tem algumas coisas saudáveis Ovos Coisas naturais são saudáveis Em geral Vai lá Come um ovo Tem proteína O que mais? Uma carne Pô Carne é algo natural Sai do bicho lá E de repente você come E tem proteína Coisa natural Bom É isso galera Se você curtir esse vídeo aqui Esse vídeo é da alimentação Pra academia Pra você mudar de vida Um pouco serve também Pra aquelas pessoas que não fazem nada Fazem porra nenhuma Não fazem Não quer saber de exercício Acha que Não serve pra ela Então A pessoa vai cuidar só da dieta Tem chance de ela perder também Não precisa ficar malhando que nem louco Ou só no supino Não precisa galera Mexe só com a alimentação Que tem chance de você melhorar E se você curtir esse vídeo aqui Só clicar em gostei aqui Deixa sua curtida Assina o canal também E me siga nas redes sociais Pô Tem Instagram Ike Underline Patrick Tem umas posições de yoga lá Tem muita coisa Que pode ajudar você Nessa parte física O que mais? Pô Tem uma página no face também É só digitar lá Patrick Ike Você vai encontrar uma página lá Quando tiver novos vídeos Eu posto aqui E tem o Twitter também O Twitter é Ike Underline Patrick Beleza galera? Obrigado Até mais E aí E aí Obrigado.